O meu nome é Jamile Marques e essa história começa em 2014. Em 2014, eu trabalhava no coração da gestão ambiental pública do Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Instituto Estadual do Ambiente. Apesar de estar numa grande instituição, eu tinha muitas dificuldades, como, por exemplo, eu tinha um salário abaixo do que eu desejava, eu tinha pouca oportunidade de crescimento, eu tinha instabilidade, eu tinha sub-aproveitamento das minhas capacidades. Será que eu deveria fazer outra faculdade? Será que eu deveria começar do zero? Diante dessas dificuldades, eu tinha uma certeza, eu precisava agir. Mas o que fazer? Foi aí que uma ideia me ocorreu. Para eu conseguir superar os desafios que eu precisava, uma solução seria sair de uma vaga técnica para uma vaga gerencial. Eu teria que dar um shift na minha carreira. Para eu conseguir essa transformação de técnica para gerente, eu me especializei em gestão de projetos. Eu pude perceber uma série de benefícios ao migrar de uma carreira técnica para uma carreira gerencial. O primeiro deles foi o aumento no meu salário. Esse aumento foi superior a 200% do que eu ganhava lá em 2014. A segunda vantagem foi poder usar 100% das minhas habilidades e competências, como por exemplo, inglês e espanhol. A terceira vantagem foi perceber uma clara possibilidade de evolução na minha carreira, como por exemplo, saindo de coordenadora de projeto para Senior Project Manager. A quarta vantagem foi poder pensar em uma carreira internacional, a partir do momento que eu estava trabalhando em multinacionais. A quinta vantagem é poder desenvolver novas competências e habilidades, a partir do momento que você se coloca numa função diferente da função técnica. A sexta vantagem é participar de eventos e fazer networking com níveis hierárquicos que você não acessava anteriormente. E por fim, a sétima vantagem é que o seu relacionamento passa a ser com pessoas diferentes de pessoas técnicas com as quais você lidou a sua vida profissional toda. Você passa a lidar com diretores, com vice-presidentes, com presidentes, ou seja, são pessoas com mindset diferentes, com mindset de liderança. E aí, gostou da dica? Migrar da sua carreira de técnica para gerencial é o que pode fazer a grande diferença para você, tanto em termos financeiros, quanto em termos de satisfação pessoal e profissional. E agora eu te faço uma pergunta. Você quer ver essa evolução na sua carreira socioambiental? Então, siga meu canal no Instagram, curta e compartilhe esse vídeo, e principalmente estude meus conteúdos. E saia de uma carreira técnica para uma carreira gerencial em gestão de projetos socioambientais. Até o próximo vídeo.